Depois de 16 anos sob a presidência de Fernando Rodrigues, a Câmara Municipal de Montalegre passou a ser liderada por Orlando Alves. A tomada de posse dos novos órgãos aconteceu no passado sábado, dia 19 de outubro, no Salão Nobre da Autarquia. E quase sem me dar conta, cá estou perante vós a assumir o honroso cargo de Presidente da Câmara enquanto fico à espera que todos os varrozões me deem a distinção e o privilégio de olharem-me como Presidente de todos na senda e no seguimento do propósito que me anima e que quero ser. Mas não se chega aqui por acaso e pela parte que me toca posso dizer que me fui fazendo. O mandato ideal seria fazer crer aos varrozões que o Presidente da Câmara não é, como muitos o julgam, o pastor que vai à frente. É pastor que vai atrás. Orgulhoso de ver que o caminho é por demais conhecido de todos e que não há ninguém que dele se possa afastar. Conseguir tudo isto seria para mim e para a prestigiada equipa que me acompanha um monumento ou mural que pessoalmente escolheria para lá pôr um dia uma placa com o meu nome. Conto sobretudo com o envolvimento dos varrozões no abraçar das propostas que apresento para, em conjunto, continuar borroso. David Teixeira, novo Vice-Presidente, sublinha que esta cerimónia é o ponto de viragem para a consciencialização da responsabilidade como Vice-Presidente da Câmara, frisando que todos os olhos terão agora postos sobre esta nova equipa. É facto tomar consciência que se toma posse de uma responsabilidade grande e que o número de varrozões que confiaram em nós vão estar também com os olhos atentos àquilo que nós vamos fazer. Penso que é um desafio que vai valer a pena e pelo menos estamos esperançados e com um conjunto de propostas que queremos implementar e penso que esta equipa vai ter sucesso no desenvolvimento deste Conselho. As prioridades, como disse o Sr. Presidente, são de facto os três pilares desta candidatura. Vamos voltar a olhar para Borroso com as características que ainda é conhecido no país de produtor de produtos de qualidade. Claro que a reta guarda de tudo isso terá que ser a comercialização, terá que ser a realização de eventos de grande dimensão, mas vamos, sobretudo, abrir o Conselho e os nossos produtos ao exterior e vamos fazer esses eventos também onde há muita gente, não só aqui, obrigar a que as pessoas venham ao nosso território e nos conheçam, mas, sobretudo, que levem e que tenham a possibilidade de usufruir dos nossos produtos onde eles vivem e onde eles estão todos os dias. Ainda a marcar presença nesta tomada de posse, os dois variadores representantes da coligação unidos por Montalegre, Duarte Gonçalves e Elsa Minhava. Eu sou Duarte Gonçalves, variador eleito pela coligação unidos por Montalegre e vamos ter o nosso evento de tomada de posse, esperando que este seja um ano, para nós será certamente um ano diferente, em que elegemos novos elementos e com esses novos elementos também postando um bocado na nossa juventude, esperamos também uma postura diferente e uma maneira de trabalhar diferente da Assembleia Municipal, sempre em consulência também com a variação, portanto, andemos aqui a fazer um trabalho diferente que venha a dar também uma maneira de estar e um trabalho que nos possa aproximar também, por um lado, da população, de estar mais próximos e daí trazer mais as suas preocupações para a Assembleia Municipal e, por outro lado, também ser mais construtivos e lançar a defesa de algumas ideias da nossa campanha durante estes quatro anos de mandato que vamos agora aqui exercer. Durante esta cerimónia tomou posse Fernando Rodrigues, como o novo Presidente da Assembleia do Município, encerrando assim um ciclo de 16 anos sobre a alçada de Joaquim Pires. Sim, acho que foi o serviço cívico que me agradou fazer e como cidadão que vou continuar a ser e trabalhar neste Conselho, acho que continuarei a dar-nos uma melhor para este Conselho, como sempre. Qual é o sentimento que tem hoje? Olha, é o sentimento que cumpriu o meu dever e de que os meus seguidores são pessoas competentes e qualificadas para fazerem a melhor, se calhar. Acho que está tudo bem entregue e, portanto, o Conselho continuará a desenvolver-se e cada vez mais é necessário porque a situação atual é complicada. Há que dar alternativas aos jovens, quando nas cidades não há, tem que se aqui criar algumas condições. E eu espero que os novos dirigentes políticos façam isso e espero, e tenho a certeza que vão fazer. Momentos antes da tomada de posse, o novo presidente referiu que este pelouro é um compromisso que assume com todos os barruzões e promete ajudar todos aqueles que se queiram fixar no Conselho e pôr em prática boas ideias que ajudem a desenvolver o mesmo. O que significa assumir um compromisso por escrito? É o que representa a tomada de posse, é assumir o compromisso escrito de ser fiel à minha terra, honrar a política, honrar os barruzões e saber criar caminhos que conduzam à sobrevivência, àquilo que eu digo, à manutenção ou à fixação das pessoas na nossa terra, porque esse é o desafio que nós temos pela frente e é, porventura, o desafio mais complicado, já que eu costumo dizer que fazer obras não custa. Fazer um castelo novo ali no Cimo da Corujeira não custa nada, só é preciso dinheiro, também é verdade que não há dinheiro. Agora, temos é que ser muito criativos para ajudar quem trabalha a nossa terra, quem faz pela nossa terra, quem dá vida à nossa terra e quem ajuda a perpetuar o futuro na nossa terra. Até 2017, o Conselho de Montalegre passa a ter novos rostos na literança dos órgãos autárquicos, um esqueleto que obedece ao resultado das últimas eleições autárquicas do passado dia 29 de setembro. Sufrágio que marca um renovado ciclo político no Conselho, desde logo com um novo rosto na presidência da Câmara, Orlando Alves passa a ser o homem forte da autarquia, coadjuvado por David Teixeira, também novidade, e Fátima Fernandes, que continua no executivo. Por sua vez, a Assembleia Municipal é liderada pelo ex-presidente de Edilidade, Fernando Rodrigues, que substitui Joaquim Pires, também ele, um antigo presidente de Câmara. A somar a estas mudanças está um novo figurino nas freguesias, com o novo reordenamento do mapa autárquico, o Conselho passa a ter 25 em vez de 35 freguesias, daqui resulta que o número de deputados municipais também sofreu uma redução, sendo agora a Assembleia constituída por 51 membros. O discurso do novo presidente da Câmara Municipal de Montalegre pode ser visto na íntegra no nosso site. Aplausos 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 Aplausos